Ready? Eu vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui parece o País das Maravilhas, só que o que deveria ser lá no final Hard Zone, não que é. Olha aquela bosta aqui, que é um País das Maravilhas que fosse dar certo. Nossa senhora, tem muita coisa aqui. Ah, cuzão. Acho que esse aqui é o último dive dos monstros que a gente vai fazer aqui. Nossa, laser spooker. Xablau, 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 xablau. Beleza. Pegamos todo mundo. Nossa senhora, uma rosa gigante, velho. As rosas amarelas, elas... Ué, carai. O resto. Aqui vai dar pra pegar um monte. É isso, assim mesmo, pegar um monte, assim mesmo. Que delícia foi isso. Tá acabando, viado. Tá. Hang open, pronto. Ah, achei que o tempo ele continuava diminuindo, confesso. Não vai dar pra chegar no anel, acho. Olha que lindo ali embaixo. Lindo demais, né? Ok. Não imaginava que a gente ia conseguir rankear nem a pau, velho. Ah, beleza. Desse mundo eu vou até colocar os dois fones. Muito louco. Mais um mundo com Mickey, pois é. Esse Mickey Feiticeiro é picudo demais, velho. Picudo demais, mano. Ah, não. Ah, não. Essa galinha de novo, não. Você tá me tirando? É sério isso? Essa galinha maldita, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Tomou um cacete pra ficar ligeiro também. Isso é... Isso é... Voltei na torre do Yen Sid? Voltei na torre do Yen Sid? Algo que tá estranho aqui. Olha lá. Olha que viagem, mano. Que viagem é essa aqui, mano? Isso é o que o preocupa? Tudo bem. Isso é uma ferramenta? Quem você é um aprendiz? Eu sou Mickey. Eu sou Mickey. Eu aprendi de feiticeira. Aprentice? Espera. Estou em algum mundo em que o rei ainda está treinando? Isso significa que esse mundo está dormindo? O que está errado? O que? Ah, eu sou Sora. O... Aprentice... Ei, escuta. Você imagi... Eu tenho que parar isso. Mickey, o que eu posso fazer para salvar você? Obrigada, Sora. Mas não é de uso. Um monstro possui essa música. Um monstro possui essa música e está soltando trevas. Um monstro possui essa música e está soltando trevas. Precisamos de uma ideia de um som. Basicamente, o Mickey está possuído. Chama o exorcista. Silvio Santos, velho. Qual é a música? Qual é a ideia da música que a gente precisa? Qual é a ideia da música que a gente precisa? Qual é a música? Qual é a música? Qual é a música? Mas você tem que ter cuidado. Entre esses clefs e notas são monstros. Não tão fortes como o grande, mas ainda bem fortes. Entendeu? É, rapaz. O que eu vou ver é doido. Bom. Tá lá, mano. Mundo do Fantasia, velho. Da hora demais. Quem conhece esse filme? Esse filme é velho pra caralho, mano. Mas é muito bom. Flashback. O Aprendiz de Feiticeiro. Vamos ver. Que é uma das sessões do filme do Fantasia, né? Pra quem não sabe, é basicamente um musical com vários esquetes e várias coisas. E umas músicas fodas tocando. Aí, entre esses sketches, tem o sketch aí do Aprendiz de Feiticeiro. Que é onde se originou o Mickey com a roupa de feiticeiro. Tomara que não dê um copyright ferrado, velho. O chapéu é o que dá poder a ele. Muito louco, velho. Muito louco esse mundo. Esse mundo é bem direto ao ponto, tá ligado? É mais pra gente ouvir música mesmo e... E, ó. O que que tem de bom aqui? Tem um Blitz. Tornado Strike. Time Storm. Collision Magnets. Piraga... Blizzaga, só tem Kuraga se eu jogo, filho da puta. Vê se eu já consigo ter alguma coisa aqui Dá pra abrir isso aqui Tudo bem que eu não preciso, mas eu vou abrir isso Só pelo olho Vou precisar linkar com o espírito mais três vezes Duzentos, nossa, vou precisar de ponto pra caralho Afinal desse mundo eu pego Deixa eu ver o que tem aqui É que eu vou ter que dar esse rolê todo aqui, mano Tem que vir por cima, na verdade, né? Ou por baixo, não, é por baixo que eu tenho que vir Viagem Tá, vamos por baixo então Aqui a gente já pode pegar e usar É, não falta muito aqui pra esse É mais item que a gente tem que dar, tá ligado? Tem uns que a gente tem a quantidade certinha Tem outros que a gente não tem nenhum, velho Aí você fode com o cu da barraca, né? Não tem nenhum balão, velho Vou comprar um balão aqui Vou comprar dois ainda, só pelo olho Qualquer coisa eu vendo depois, essas bagaças aí Bom, vamos entrar então no mundo da música Porque Precisamos cumprir o nosso objetivo Achar uma música pra parar a possessão O quê? Porra, essa, velho Quando eu falo a história em voz alta eu fico fugado Ah! Que delícia, cara Mano, esse mundo é muito bonito, velho É muito... Opa! Não esqueci de equipar a Keyblade É, eu acho que eu vou nela Todos por um Eu vou nela porque eu tô usando mais ataque de balão Então, quanto maior a magia, melhor Ó, repara que a Keyblade não faz barulho, tá ligado? Pra você apreciar mais a música Como se fosse um musical mesmo É um efeito do mundo Mão da hora, mô... Muito louco, velho Ih, vou explodir, vou explodir, vou explodir Fodeu Boa, peguei Fasquinha, velho Ai, meu rabo Ai, meu rabo gostoso É que agora eu tô concentrado aqui Porque os bichos, eles estão brutais nesse mundo Aqui eles estão brutais, velho Não tem brincadeira não E tem bicho novo também Bicho novo pra caralho Beleza, já curei Balonra salva vidas, ó O Sora nem grita aqui Tá ocupado demais ouvindo a música É, então Eu também achei que tinha bugado na primeira vez Falei, ué, cadê o som das Keyblade Das batidas, não é? É do mundo mesmo Beleza Ah, esses pinguim, velho Pelo menos aqui acho que a gente vai ocupar relativamente fácil Porque os bichos estão resistentes pra caralho, velho Vem cá, vem cá, velho Desliza não, mano Volta aqui, velho Vem brincar comigo, cara Isso Eita É, você eu vou pegar com balão, velho Cheio de balão aí, ó Nossa, como assim? Não pegou nenhuma, velho Ah, não Oh, upei, upei Upei no escuro, velho Nossa senhora, inimigo pra porra aqui, velho Inimigo pra cacete, velho Ah, aqui, ó Os Relative Shifts desse mundo, velho É, você tem que acertar as notas É tipo um Guitar Hero, tá ligado, ó Você tem que acertar acho que pelo menos 3 ou 4 Eu acertei todas aqui Tem um timing meio estranho, mas é... Sorte É, pior que parece mesmo os bichos desse filme É bem parecido Os Dream Eaters Isso, assim mesmo Assim mesmo Pegamos o Blind, velho Ué Ué Nem lembrava mais dessa habilidade Nem sei o que é Glide, mano Beleza Será que é o Glide normal ou é o Quick Glide? Ah, Glide normal Deve ter o Quick Glide por aí também Mas tá tudo bem, ó Já dá pra planar, tá ligado? Aí você deve se perguntar Pra que você precisa do Glide, Gabs? Pois é, tem algumas paredes Que não vai dar pra você quicar não, tá ligado? Desse jeito Aí você vai ter que dar umas... Fazer algumas coisas criativas aqui Nossa, o bicho quase me derrubou Desgravamento Vamos pelas novens aqui, velho Muito louco, olha isso, velho Viagem Beleza Já peguei um bagulho aqui Já vou cortar caminho Porque eu sou doido Ih, coa coa Que bom Agora paciência, meu querido Ah, paciência não Vou ter que salvar ele Vou ter que salvar ele Cadê ele? Falar nisso Como é que você morreu aí embaixo, velho? Como é que você morreu aí, cara? Do nada, velho Você caiu e bateu a cabeça, mano? Como assim? Maravilha Tá lá, mais um Eu acho que na verdade Essas coisas são as notas Que a gente acha, né? As notas da sinfonia Que a gente precisa pegar pro Mickey, né? Um bagulho assim, velho Beleza, agora a gente vem pelo arco-íris Aqui, like a diva E próxima sala Nossa, essa aqui é foda, velho Essa aqui é meio foda Ó, aqui você vai dar glide automaticamente, tá ligado? Agora entendi porque a gente liberou o glide Tem esses bagulho que vão te atingir Que mó pé no saco, velho Subir aqui pro ladinho Beleza Ah, vocês vão se ferrar, velho Não atrapalha o fluxo A música tá boa, velho A música tá boa, foda-se Acho que foi Foi? É, foi, foi Beleza A velocidade desse mundo depende de como você quer passar por eles Se você quiser explorar e tal Beleza, vai demorar um pouquinho Matar os inimigos Mas se você for direto é até que rápido Pra você chegar no final Nossa Deu uma estourada gostosa Tem mais uma aqui, pessoal Ah não, isso não é música não Eita porra Tem um baúzinho escondido aqui em cima, hein Tem um baú escondido aqui Olha que bonito Olha, que da hora Queria eu estar num lugar desse agora Você tá doido É, nessas paredes Acho que a gente não pode quicar Então Vou perder esse baú Ah não, pode sim Achei que não podia Valeu, Thaís Obrigado, Igor Aê, mano Será que tem alguma coisa aqui em cima também? Tá com cara? Acho que tem, velho Tem aí, pô Lógico que tem, velho Xablau Percebam que está uma tempestade Percebam que está chovendo aqui É, está chovendo pra cacete, mano O nosso objetivo é fazer a dança da chuva ao contrário E parar de chover, velho Denota Acho que é aqui em cima, né É isso aqui? Acho que achei Ah, então não está verde assim Você tem que segurar, velho Ih, errei uma, velho Será que foi? Foi Nossa, eu estou achando que eu estou errando tudo O timing é meio bizarro Vai ser aberto O negócio, ele, tipo Parece que nem dia Obrigado Obrigado por isso Só faltou eu tomar dano Se eu tomasse dano, eu ia rir pra caralho, velho Se eu tomasse dano, eu ia rir pra cacete Deixa eu ver se eu consigo dar mais uma upada Ah, dá pra dar, sim Dá pra dar mais uma upada Na verdade, eu não sei se vai dar pra dar não Porque a gente já vai dropar Vai ser bem que eu posso fazer o seguinte Posso pegar esse maluco aqui Ae Ai, isso é desgraçado, velho Todo mundo ficou tonto Isso foi uma delícia, hein Nossa senhora Nossa Mano É, quando é com a gente não é tão legal o volume não, gente Quando é com a gente não é tão legal não Ah não, mano Os caras não vão deixar eu tomar essa merda aqui Que eu quero tomar, né Pera aí Ai, gente Mano, eu só quero tomar o próprio Minot, velho Tô quase terminando esse mundo aqui, velho Vou ter que fazer cargada aqui Isso é foda, viu, não me dá p... Então, ae, aleluia Tem mais um slot aqui que liberou pra gente, eu nem tinha visto Tô me lascando aqui, ó Ah, drop Minot, velho Só um drop Minot tá ótimo aqui, ó Tá bom, agora sim Agora o que eu faço? Deixa eu ver Ah, Slade Nash, Prism, vai Acho que esse aqui é bom Agora Pelo menos agora a gente pode terminar o mundo É isso que eu quero Terminar esse mundo Eita, peste Minuto demais isso aqui, velho Fico até besta olhando Fico até quieto Enfim Acho que tem mais uma nota aqui pra gente liberar É, tem ali, ó Ali desse outro lado também tá chovendo A gente tem que parar a chuva aqui, velho Ali em cima da colina Não, calma, surado Não, surado Ele tá cagando, velho Olha isso, não dá nem pra ver o bagulho Agora eu vou ter que refazer É, eu vou ter que refazer Quando você erra muito, você tem que refazer Agora foi Agora foi, maluco Descapriza, velho Ok E agora? Nossa, tem um negócio de uva aqui, ó Pra você fazer vinho, mano Ó, pra fazer um vinho da hora aqui, ó Tá pisando com um negócio cheio de merda aqui Deixa eu ver a surpresa aí Ah, esse é bom Esse é bom pra caralho, velho Esse aqui é muito bom É, eu vou tentar upar de novo Pelo menos agora dá tempo 9, 9, 9 Vamos ver quanto de experiência só esse aqui vai me dar Nossa senhora, velho É, deu 100 a experiência Tá ótimo Poxa, olha lá Entendi isso aí Nossa, esse golpe é bom, velho Esse ring de mil aí Ring de mil é bom pra caramba, velho Ring de mil Queria linkar com o leão Tá difícil, bicho Tá sumindo aqui sozinho, velho Calma, leão Pode, velho A galera tá meio puta aqui Tá todo mundo de cu cheio, velho Ah, agora sim Cadê? Out of Rage aqui, ó Pronto Cancela Linkar já cancelado Beleza, agora a gente upou Estamos bem, velho Super bem Maravilhosamente bem Acho que é pra cá É pra cá mesmo Não, não é pra cá, não Xablau Triple Plasma Mas eu vou ver o que é essa habilidade Eu não lembro de ter usado ela ainda Vamos, leão Tá cego ele, tá parado Tá moscando, caralho Foi bom Acho que agora foi Acho que agora foi bom Maravilha 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 Nossa, você de novo não, velho Eu tenho dó de esse caracol, velho Ele fica chorando Querendo casco Eu tenho que matar ele Deixa eles aí, velho Deixa eles aí Porque eu fico com dó E eu quero ir embora, velho Ah, agora aqui Agora eu achei Pronto Pegamos a música, rapaz Por que você está me seguindo por aí? Pra caralho Quase como um sonho Por que você está me seguindo por aí? Você ainda não entendeu? Ou você acha que é tudo parte do seu pequeno teste? Eu não sou parte do sonho E se você achava que eu era Você é mais mole do que dizem O que? Mas Isso vai acabar em breve Continuem dormindo e iremos nos encontrar novamente O que isso significa? Bom, vamos pegar a nota A nota não A música, né? O que o Mickey pediu aí O plano da organização é muito doente É muito doente Mas isso vai ser essencial pra gente jogar o terceiro Então a gente precisa ver o que vai pegar aí Pronto Uma já foi Vocês viram que tem dois, né? Um pra mim Um pro Rick Uma ideia de música Bora tentar, velho Rapaz, o poder na música é bom Uma ideia de música não é suficiente Eu tenho um amigo ali que vai ajudar Tem um amigo que vai ajudar Ele sempre tá me dando uma mão Pois é Olha lá Agora apareceram as duas As necessárias Olha a música aqui, que bonitinha Uau! Os sonhos estão se juntando para fazer uma música mais poderosa Toca a Dealer Beloved, né? Do Kingdom Hearts 2 Na verdade, acho que essa é a versão do Kingdom Hearts 1 É Duas forças são melhores do que uma Certo, Riku? É Ok Posso entrar lá para lutar com aquela coisa agora? Posso entrar para lutar com aquela coisa agora? Sora Eu vou ficar bem Xanagyf Vejo você rapidinho Beleza? Pegamos esse Double Impact aqui A gente já tem que entrar preparado para lutar Oxi, o que vocês estão fazendo aqui, velho? No lente Vamos ver se agora eu estou Estou disponível para pegar mais coisas aqui Quase, hein? Linkar com ele mais três vezes? Você tá doido? Eu já linkei com ele mais duas vezes agora, pô? Uma vez, sei lá Ué? Eu acho que por enquanto eu não vou precisar não Nossa, esse aqui tá com coisa pra caramba pra gastar, velho Esse aqui dá pra gastar com bastante coisa Deixa eu ver por onde que eu vou HP Boost Magic Boost E aqui em cima dá o quê? Magic Boost Item Boost Magic Raste É, talvez seja melhor ir por cima Se eu tiver os itens pra isso Ah, eu não posso ficar dando item Eu não posso ficar dando item Porque eu tenho que usar pra esse aqui, velho Ah, então Foi mal aí Opa, dono de defeituoso Vai ter que ser pra depois Tripoplasma Achei isso interessante Vou testar Vou testar porque eu achei interessante Acho que eu estou pronto Vou pegar um nela Puta, vou ter que usar o Drop Minauty de novo Caralho, velho Ô, puxeta, cabeludo Senão vai acabar o tempo no meio do boss E eu vou ficar pistola, velho Aí vocês vão ver o que tá pistola Pronto Agora vem aqui E troca pelo Balunra Que tava aqui Pronto Nossa, só a cara desse pato, velho Ai, ai Que coisa animada pra quem tá preparado pra morrer, velho Esse chefe aqui é foda, mano É um filho da puta esse chefe Pode ir Por enquanto você pode ir Ó, ele já começa com o estilo Já começa no estilo, tá ligado Bom É só a gente seguir o safado, então A gente precisa ficar apertando o quadrado A gente tem que segui-lo aqui em cima das estrelas E atirar nele Atirar nele não Acertar ele com o X Pra não tiver a chance Só que ele vai ficar atacando a gente E essa é a parte chata É difícil de desviar esses ataques Ó, tá vendo? É muito difícil, velho Vamos acelerar o cu Nessa budega, velho Acelera o cu, mano Acelera esse cu, velho Ah, mano Vai se ferrar, cara Chefe bom Chefe bom Chefe bom Chefe muito bom Agora ele decide de tacar a pedra primeiro Mas não é um corno, né, velho Não é um corno esse cara A gente só decide de tacar a pedra Dou de ideia agora, cara Vamos que vai pegar Vamos que vai pegar Filha da puta Agora é só você Ah, não Não, caralho É, agora eu peguei, velho É, não acabou não Não acabou Primeira coisa que eu vou fazer É me curar Que puta que pariu, né Agora chegou o boss definitivo Ele vai ficar se transportando pra caramba Pé no saco Nossa Isso aqui é bom, velho Isso aqui é bom, velho Gostei Só, só pombar o safado aqui Nossa, adorei isso aqui Eita, porra Eita, porra Pô, sabe de luz do caralho Tá com o máximo que vocês puderem Isso, assim mesmo Parabéns, assim mesmo Nossa, essas vassourinhas Vem a querer atacar a gente Que merda Curada Ah, mano Para de atacar essa merda, velho Foi? Voltou? Voltou Esse cara não para de fazer bosta Ele não para Ele não para o seguinte Por isso que ele é chato Já se teletransportou de novo Consegui acertar ele ainda Caraca, mano De novo a potaria Para de voar Vem cá, filho Vem cá Vem cá Mano, vai pro inferno Vai pro inferno Esse chefe é chato demais Mano, eu li esse chefe Vai, pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega 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 Ah, linkamos Linkamos Deu link aqui, velho Nossa, acho que dá pra fazer bosta Dá pra fazer bosta Pelo menos já é alguma coisa Já é alguma coisa Nossa, mentira Que ele escapou, velho Arrombado de merda Que arrombado Esse cara, velho Escapou, mano Pega os balões Pega os balões Então, velho Quase, tá quase, tá quase Tá quase indo Quase indo pro saco Ah, mano Sério que você vai lá pra cima agora A hora dos balões, velho Isso é muito chato Você sabia disso? Isso é insuportável Isso tinha o que Nossa, tem dia esse leão, hein Ah, não De novo De novo Essa putada Ai, 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 ai Peguei Agora eu peguei de jeito Vai pegar, vai pegar, vai pegar Pegou Pelo da puta Esse caralho Não parece que você tá de transportar, velho Tá quase morrendo, velho Pega Pegou Tá lá Nossa Aleluia, velho Cara chato Que maluco chato, velho Não para Um segundo, mano Não é que eu tenho os balões, velho Ai, caraca O balão salva muito vida, velho Ué Ah, tá Achei que tinha travado Já Olha lá A alma do Mickey voltou pra ele Agora não tá mais possuído Coisa bonita, hein Mas tá tocando a guitarra, velho Obrigada, Sora Não sei o que eu iria ter feito sem você Obrigado, Bruno Tá lá, velho Oh, não A água Eu tô em grande problema se eu não toco É de você em breve, Sora É de você em breve, Sora Eu não sei o que eu conheço Tá lá, mano Tá lá Nem lembrava que tinha fechamento aqui Vamos ficar um fairpoint, velho Olha que blade Coisa bonita, velho Coisa bonita, mano Bom, tá lá Fechamos esse mundo Agora não tem mais nada Absolutamente nada pra gente fazer Então a gente vem aqui Aliás, perto do triângulo Dá um drop E tá lá Mano 60 Esse aqui eu vou colocar no ataque game, defense game, magic game Um em cada um Uh, Dark Barrier É interessante, hein Acho que eu vou focar em pegar esse aqui Porque às vezes, quando você dropa Você tem umas habilidades permanentes, tá ligado Tipo, são habilidades que você pode pegar e equipar Esse bloco é muito bom, cara É muito bom Então sim, Thaís, você perdeu Eu tava lá no Kingdom Hearts 2 Foi muito louco Foi muito da hora Mas o vídeo eu acho que tá no YouTube já Acho não Já tá no YouTube Mas foi da hora aquele mundo Só faltou você É, então você vai no saco Porque o saco é rapidinho Esse quinto opcional Aqui é dois palitos Nossa senhora O que tá acontecendo, velho? Pronto Tá lá, moleque Força, mágica e defesa Caramba, eles tão bem upados até, galera Tão bem upados Gostei Beleza, agora a gente pegou aqui o negócio do stage lá Que é o... É uma maçaneta, é uma roladora Sei lá, como é que você só acha mais, velho Mas sempre tem que dar merda, né Chegou a hora do boss desse mundo, galera Tá tirando, velho? Tá trolando? É uma marmota, velho Uma fodida marmota, velho Eles nem queriam fazer isso fácil, né Beleza Beleza, beleza, vamos lá Vamos lá, vai, 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 vai Vai, 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 vai Só aquecendo a boca aqui Vamos derrotar a marmota aí, velho A marmota... Quando eu escuto marmota Eu sempre lembro do não moro, né Que posto Não tem como eu ouvir marmota E não lembrar do não moro Marmota é fácil, ó Se você pegar aqui Arregaçar, né Opa, tem mais um pra você, não deu muito bom, então não pode ficar sem Vai caralho, vai caralho, vai caralho Não, 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 cura, cura, isso Cadê o Malu? Olha lá Ele vai ficar se teletransportando pelo salão inteiro, tá ligado? Não é algo muito tretado não, mas é meio chato Às vezes ele te pega de jeito e derrota, tá ligado? Tipo agora Quase me fodeu aqui, ó Pronto, Spark Dive Opa, cadê a cabecinha dele? Nossa, que isso, velho? Mostra a cabecinha Pega esse balão aí, velho Aê! Esse chefe é meio bizarro, acho que agora apareceu a cabeça da marmota Isso tá tão errado Isso aí, isso tá muito errado Ai, uma morta Ah, não, isso tá me tirando Na hora, velho? Sério isso? Na hora dos balões, odeio como os inimigos fazem isso na hora dos balões, velho Ué, e aí? E aí, caralho O que você tá fazendo aqui em cima da parede, velho? Você tá louco? Nossa, tem umas cenouras aqui, ele tá acabando a bater, mano Isso é bizarro E aí, marmota, beleza? Pega aí, ó Deixa eu me curar, porque vai que neve Vai que ele dá um ataque que me foge Pega aí, mano Pega mais uma Só mais uma Tá lá, velho Que facinho Easy, easy, easy Caraca, maluco Que bom que a gente conseguiu se dar bem aqui Menos mal Tá lá, então, velho Tá lá, então, velho Shadow slide Shadow strike Shadow strike Nossa, tudo shadow Tudo shadow, rapaz Tudo shadow, mano Olha lá Vamos ativar o bagulho logo aí É topeira, né? Não é marmota, topeira Qualquer coisa que entra no chão Coelho Como você gosta disso? Olha lá Foi assim que o Riku salvou o Sora lá Quando ele ia cair a caixa na cabeça deles Parece que eu estava certo E eu ia fazer um tempo Sora Bem na hora Oh, eles estão seguros Oh, obrigado Você salvou o dia, Riku Eu vejo que você é tão bravo como um musqueteiro Musqueteiro? O que é isso, então? O que é isso, musqueteiro? O que é isso? 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 Todos os musqueteiros ensinam essas palavras É um módulo muito importante E um pedido solemn Você está certo E o que é o momento Tudo para um E um para todos Mas pra todos Beleza, só falta um mundo E a gente vai para o último de vez Mais uma Keyblade Mawla bem bonita pra nós Opa, esse zóio, velho Eu senti que algo estava ameaçado quase no momento que Sora e Riku derrotaram Xehanort deve ter conhecido o que estávamos tentando antes de começarmos Mas você sabe onde eles estão Você deve entender que essa examinação não é como a marca de mestre normalmente é encontrada Mas em relação ao que eles devem fazer no próximo, foi uma necessidade Se Sora e Riku completarem o seu teste, encontrando as 7 portas correspondendo com as 7 luzes puras Eles irão voltar a casa com um novo poder Nesse ponto, eles serão verdadeiros maestros A gente está em perigo, deu merda no teste A gente está em perigo, deu merda no teste Mas eles estão em perigo agora? Considerando suas habilidades, eu gostaria de acreditar que eles estão Mas... Todos os meus desejos de encontrar a Sora e Riku terminam questionadamente Xehanort é um tactista de descanso Não há nada que nós podemos fazer que ele não será capaz de predicar É, o Xehanort invadiu a festa Tá cagando em tudo Os membros da organização são pessoas de novo Xehanort não será diferente Não podemos hesitar Nós devemos considerar qualquer estratégia para acabar com o Xehanort E pegá-lo de surpresa Eu preciso te avisar de novo A estrada não será fácil Tudo bem, vamos embora Que estrada vocês acham que é? Vocês vão descobrir Vocês vão descobrir no final deste jogo maravilhoso Que você acabou de acabar com o Xehanort Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL